Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando mais uma noite, noite de sábado, dia 1º de junho. Começando o mês 6 de 2024 hoje. E já agradecemos neste momento de oração por este mês de maio que acabou de se encerrar. Este mês que foi dedicado a Nossa Senhora por tudo o que vivemos neste mês, as conquistas e as vitórias. As lições e ensinamentos que me preparam para seguir em frente a minha caminhada. Obrigado, meu Jesus, por este mês de maio. E pedimos por este mês de junho que se inicia hoje, mês de Santo Antônio, São João e São Pedro. Mês de oração que vamos passar juntos e você pode contar conosco para ser a sua companhia em seus momentos de oração. E que Deus abençoe este nosso mês de junho, que pelas mãos da mãe nós recebamos a graça de termos o mês abençoado. A nossa afirmação positiva de fé para este dia 1º de junho, que vamos trazer em nosso coração, será esta. E vamos repetir agora juntos. Meu mês de junho será abençoado em nome de Jesus. Meu mês de junho será abençoado em nome de Jesus. Agora vamos ouvir mais uma participação e voltaremos em instantes. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que acompanham este maravilhoso canal. Eu já sou ouvinte e acompanho ele há mais de sete anos. E como esta palavra do Paulo chega em nossas casas, como ela chega em outras cidades, em outros estados, a palavra maravilhosa de Nossa Senhora chega, nos conforta, nos dá calma, tranquiliza, mantém a gente firme na nossa fé. Que coisa maravilhosa, Paulo, o seu programa. Eu sou suspeito que eu sou mariana há muitos anos, mas te digo, obrigado, sua equipe e você, por manter a Nossa Senhora sempre firme, sempre presente em nossos lares, todos estes anos. Deus te abençoe fortemente e um abraço. Amém, meu amigo, a você e sua família também. Obrigado por sua companhia. Se você quiser enviar a sua mensagem, fique à vontade para poder participar conosco enviando o seu áudio pelo nosso WhatsApp que você encontra aqui na descrição do vídeo. Hoje é dia 1º, dia de São Justino, nascido no ano de 103, filósofo cristão e sacerdote. Se tornou mártir da fé por pregar o Evangelho entre os mais cultos da sua sociedade. Nós pedimos humildemente que São Justino, o santo do dia de hoje, esteja junto a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e intenções. São Justino, rogai por nós. E possamos primeiramente agradecermos por este dia que tivemos, agradecer a Deus por seus milagres e por sua graça em nossas vidas. Sempre agradeça. Lembre-se sempre de ser grato a Deus. Muitas vezes as preocupações, os problemas acabam camuflando, né? As graças que Deus nos dá todos os dias e nós recebemos graças todos os dias. Acredite, se você parar e começar a agradecer por tudo o que você tem, você vai ver a dimensão das graças de Deus para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de ter as pessoas especiais que tenho em minha vida e por poder passar algum tempo com elas. Eu te agradeço por este novo mês que está se iniciando. Que possamos orar de todo o nosso coração, colocando neste momento aquilo que trazemos em nossos corações, as preocupações que trazemos conosco, em nossas mentes, e que ao fim deste momento de oração, possamos estar mais leves, sabendo que Nossa Senhora nos dá a mão e nos auxilia, nos defende e nos guarda sob o seu manto. Agora, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, suas intenções e os nomes para quem você quer orar neste momento. Todos nós estaremos orando por todos agora. Pedimos pela paz nos lares. Que a paz de Cristo encontre morada em nossos lares, nesses tempos difíceis que vivemos. Que o nosso lar possa ser um local de paz, onde temos a vontade de estar. Pedimos pela renovação de nossas vidas, de nossos projetos, trabalhos, atitudes e iniciativas. Que Jesus reine dentro de nós. Pois com Jesus, tudo se faz novo. E que possamos nos fazer novos também, com a sua presença, nos redimir dos nossos pecados e erros. Termos uma nova chance em nossas vidas. O hoje já é uma nova chance de você fazer diferente do ontem. Aquilo que você entende, olha, isso não está legal para a minha vida. Eu quero mudar. O hoje foi te dado como uma chance para você botar isso em prática. Agora é o momento da nossa conversa íntima, pessoal e especial com Maria. Convido você agora a conversar com Nossa Senhora. A CIDADE NO BRASIL E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Quem confia em Maria, nunca se decepcionará. Esta frase é de São João Bosco, e com ela agradecemos a Jesus e a Nossa Senhora por esta oportunidade tão preciosa de estarmos juntos em oração, e que possamos nós fazermos deste momento um momento de luz, de união com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Agradecemos a você por estar em oração, junto conosco, nesta edição do Momento da Ave Maria. E lembre-se de se inscrever em nosso canal. Hoje é sábado. Sábado é Dia de Maria. E deixo para você assistir comigo um vídeo aqui do nosso canal Conversa com Nossa Senhora Aparecida. Vai aparecer agora aqui no fim do vídeo. Você clica e nós vamos seguir. Até lá para continuarmos juntos. Uma boa noite, um excelente fim de semana. Fica na paz e até amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto